Eu quero mandar um recado para os pedófilos e estupradores de crianças aqui da minha querida Sobral. Eu não vou deixar de perseguir vocês. Não me importa quem sejam. A maioria são ligados aos coronéis da minha querida cidade. Empresários, professores, prefeitinhos, amigos de conselheiros tutelares. Mas mexeu com criança vai pro cacete, vai pro pau. Eu não vou dispensar. Quando estiverem pensando em praticar atos libidinosos contra as nossas crianças e adolescentes, lembrem-se das minhas redes sociais. Porque vocês vão ficar conhecidos não só em Sobral, mas em todo o Brasil.